O irmão falou, deve estar beijando os travesseiros e dizendo que ama lá no quarto. O pai já emendando falou, ei, nós somos ricos e eu muito ricos, eu quero que você contrate um psicólogo, um psiquiatra, um piscadarista, sei lá, uma junta de psicólogos, de psi. Mas eu estou criando um homem, macho, esse menino está muito cheio de frescurinha. Mãe que é mãe, disse, ei, nosso filho é macho, é vocês que são ogro, ele só é um menino carinhoso. A mãe deixa o pai e o filho na mesa, sobe para o quarto, quando abre a porta do quarto, Júlio está chorando, ela está limpando as lágrimas do filho, diz assim, o que está acontecendo filho, eu te pego chorando constantemente, é alguma coisa teu pai e tua mãe? E o Júlio falou assim, não mãe, não é nada, filho fala comigo, eu te vejo chorando nos cantos, mãe, não é nada, eu só quero que a senhora entenda uma coisa, eu amo a senhora, sou apaixonado pela senhora. E a mãe que é mãe, eu também sou, abraçou, beijou, desceram para almoçar, à noite foram no culto, porque eram crentes, segunda, oito da manhã, Júlio amanhece morto. Às oito da manhã, o pai vê que já estão atrasados e diz, mulher, acorda, oito da manhã, estamos atrasados, amanhã, ué, o Júlio não nos acordou hoje? Júlio estava morto. E o pai falou, não, é sempre assim, eu falei que era só fase, esse menino tremendo de um vadio, levanta, que estamos atrasados. Júlio estava morto. O pai que não sabe que o Júlio está morto ainda, entra no quarto do Júlio, só abre a porta e diz, acorda vagabundo, oito horas, tem colégio. Júlio está morto. Vai para o quarto do Roberto e diz, Roberto, acorda, oito horas, vamos rapaz, está atrasado para o colégio. E o Roberto, o Júlio não nos acordou hoje? Ele sempre acordava cedo? Hoje que era dia de acordar, o teu irmão é desse jeito mesmo? Vamos rapaz, acorda. Júlio estava morto. Enquanto a mãe está lá embaixo com a empregada fazendo o café, a mãe falou assim, mas está acontecendo alguma coisa com o Júlio, ele não acordou ainda, eu vou subir lá. Não esqueça que Júlio estava morto. O pai falou, deixa que eu vou, você tapeia demais esse menino, você protege ele demais, ele precisa de um homem. Júlio estava morto. O pai sobe as escadas bufando, abre a porta do quarto e não vê que o Júlio está morto. Dá um tapa por cima das cobertas do menino e fala, levanta vagabundo, está na hora de ir para o colégio, rapaz. Júlio está morto. Naquele afã dele, o pai vira e quando vira com certa violência, aí que ele percebe que o filho está morto. Aí o pai começa a mudar o seu discurso. Filhinho, pelo amor de Deus, acorda. Julinho, pelo amor de Deus, não brinca com o pai. Aí o desespero tomou conta do pai. A mãe, embaixo ouve, e coração de mãe não se engana, ela falou, meu filho, sobe correndo. O Roberto também. E aquele desespero do pai, da mãe, do filho, acorda, acorda. Júlio estava morto. Enquanto o pai passa a mão repetida às vezes no rosto do filho. E agora é o pai que beija o filho dizendo, acorda filho, acorda, não brinca. Pede para ligar para o paramédico. Na mão do Júlio, o pai vê um papel. E quando ele puxa o papel, é uma carta. E ele, em lágrimas, a mãe ali desesperada, ele começa a ler a carta e a carta dizia assim, se vocês estão lendo essa carta, é porque eu morri. E aí a carta continuava dizendo, eu aprendi na igreja que Jesus fala através de sonhos. E alguns meses atrás, ele falou comigo num sonho. Ele veio num sonho e disse, Júlio, daqui um tempo eu venho te buscar para morar comigo. Mas não te preocupa porque eu venho numa madrugada dessa, enquanto você estiver dormindo. Tu não vai sentir dor nenhuma, Júlio. Pelo contrário, tu vai ter um prazer. Quando você estiver dormindo, eu venho te buscar. Porque a tua família precisa aprender uma lição. E Júlio, eu te digo e repito, vai ser numa madrugada dessas, enquanto você estiver a dormir. E a carta continuava dizendo, entenderam por que eu acordava às cinco da manhã? Porque Jesus não me disse qual o dia que viria me buscar. Ele só disse que seria numa madrugada. Então, quando o relógio despertava às cinco da manhã e eu ouvia, eu dizia, Iés, eu tenho pelo menos mais um dia inteiro para abraçar a minha família. Para beijar a minha família. Para dizer o quanto eles são maravilhosos para mim. É por isso que eu beijava vocês. É por isso que eu abraçava vocês. É por isso que eu aproveitava cada segundo com vocês. Porque ele me disse que ia buscar numa madrugada. Mas ele também me disse que não era para contar para vocês. E se eu quisesse, era para deixar em carta escrito para vocês. É por isso que eu não perdi a tempo de elogiar. De detalhar o que era bom em vocês. Porque o meu tempo estava acabando. Então, se vocês estão lendo, é porque eu já morri. E ele acaba a carta dizendo, Jesus me deixou a oportunidade de escrever algo para cada um de vocês. E ele escreveu, Maninho Roberto, nunca tenha vergonha de declarar o seu amor à sua família em público. Mano, eu descobri que família é a melhor coisa que existe na terra. E escreveu, mamãe, ah mamãe, a senhora é a melhor mulher do mundo. Ei, é por isso que eu doía toda vez que eu dormi. Porque eu sabia que poderia chegar esse momento. De eu não ter mais o seu beijo, o seu abraço, o seu carinho. Mãe, se eu pudesse voltar à terra e escolher uma mãe, a senhora seria escolhida. A senhora extraordinária. E escreveu, papai, o senhor está tão ocupado com coisas. Que esqueceu a principal, que é a sua família. Eu encerro esta mensagem dizendo para você que está me ouvindo. Será que Jesus vai ter que levar alguém da tua casa? Como tem feito com várias pessoas aí com Covid. Só para você aprender coisas simples como, eu te amo. Você é mais importante para mim. Fica lindo sorrido. Eu amo quando você cozinha. Jesus está dizendo, quando eu entro na tua casa, fica mais fácil elogiar. Fica mais fácil beijar. Fica mais fácil abraçar. Fica mais fácil dizer o quanto eu amo você. Jesus está entrando na tua casa hoje e está dizendo para você, eu vou facilitar as coisas. Abraça mais. Beije mais. Aproveite mais. Porque você deve já conhecer alguém que perdeu um parente pelo Covid. E se tu perguntar para essa pessoa, na verdade, ela vai dizer, eu deveria ter abraçado mais. Eu deveria ter beijado mais. Eu deveria ter dito o quanto ele é especial, o quanto ela é especial. E é por isso que antes de orar para você, eu quero dizer, a minha família que está me ouvindo mais uma vez, que eu digo todo dia, eu amo você, minha esposa, eu amo você, meus filhos, pai, mãe, eu amo vocês, minha família, eu sou apaixonado por vocês. E não me canso de dizer isto todos os dias, publicamente, secretamente, eu amo vocês. Porque Cristo está dentro de mim e da minha casa.